É neste cômodo alugado, onde já funcionou um comércio, que eles se reúnem praticamente todos os dias. O Instituto Resgatando o Impossível, que atua na área de filantropia e promove também a prática de esportes e danças, onde são feitas as atividades, é quase um bebê, mas segundo os envolvidos, já registra ações de gente grande. A aula de axé que começa às duas horas, com o pessoal para dançar, desenvolver a mente um pouquinho, depois nós temos a dança de rua, com o professor, o professor Mago também, está dando essa força para a gente. Os professores são todos voluntários, graças a Deus. Tem o dubstep também, tem um aluno representando e o professor, no caso está trabalhando, ele sai do serviço e vem. Tem o B-Boy também, que é uma galera grande também, que está vindo para cá, nós cedemos espaço para ele, está ensinando os meninos, é uma coisa bem legal também. Rafaela tem 13 anos e conta que sua vida mudou depois que começou a frequentar as aulas de axé, há cerca de um ano. Antigamente eu ficava muito na sua, eu ficava andando para cima e para baixo, e depois que surgiu a ONG, eu passo a maioria do meu tempo dentro da ONG. Johnny é professor de dança de rua. Voluntariamente ele vem até o instituto cinco vezes por semana, para dar aula para essa turma aí. Um dos apoiadores do projeto, ele acredita que oportunidades como esta podem mudar o destino desses jovens. Aqui fica aberto o dia inteiro e acaba que atrai muito eles para cá, né? Para dançar, como que tem muita atividade, capoeira, dança, tem a questão das doações, que eles saem para fazer doações nas casas, nas igrejas, então eles acabam sendo atraídos para cá, né? Muitos deixam de estar na rua, né? Para ficar aqui ajudando, participando. Então é um meio muito melhor, acho que ajuda bastante a tirar eles do errado para o bom, né? Certo? E foi exatamente em busca de transformar a vida que o Vinícius, de 20 anos, veio parar aqui. Ele lembra que foi convidado por um amigo para conhecer o lugar, mas que no começo hesitou um pouco em vir. Eu sempre enrolava ele, e aí você não vai não? Falei, eu vou. Passou uma vez, passou duas. Até que num belo dia eu estava tendo um axé, né? Eu cheguei, parei, aí o rapaz me chamou, vamos dançar, né? Aí foi. Passou uma vez eu vim, passou outra vez eu vim. Aí do tempo para cá, minha vida melhorou, através da ONG, né? Resgatando o Impossível. Foi assim, minha vida melhorou através disso. Ao todo participam das atividades 50 jovens, em diversas modalidades. E está vindo novidade por aí. Nós estamos querendo encaixar também agora o Karatê. É um meio mais fácil de se pegar e mais rápido também de se encaixar. A gente já temos a capoeira e o Jiu-Jitsu, né? Nós vamos ver se encaixa agora o Karatê. É neste pequeno espaço que o grupo que atua há cerca de dois anos desenvolve diversas atividades. Aqui, as crianças, adolescentes que vivem em comunidades pobres e em áreas de risco encontram a possibilidade de, quem sabe, um futuro melhor. Como parte das ações do Instituto Resgatando o Impossível, haverá uma amostra de talentos no mês de abril. O objetivo é incentivar a produção dos grupos de dança urbana e a troca de experiências entre os artistas.